Olá, no programa de fato e de direito de hoje nós vamos falar sobre os direitos trabalhistas dos profissionais do sexo. Considera-se profissional do sexo toda pessoa maior de 18 anos e absolutamente capaz que voluntariamente presta serviços sexuais mediante remuneração. Muita gente não sabe, mas profissional do sexo é uma ocupação inscrita no Cadastro Nacional desde 2002, tem até um código, é o 5.198. Por isso, são reconhecidos pela Previdência com ocupação definida. Assim, passam a contribuir com uma alíquota de 11% ou 20% sobre o rendimento mensal, além de ter a aposentadoria garantida e outros benefícios como auxílio-doença e invalidez, por exemplo. Vamos ao fato. De acordo com o procurador da Fazenda, Radier Vasconcelos, atualmente os profissionais do sexo são beneficiados na categoria de contribuinte individual com regras estabelecidas pelo INSS. Bom, hoje em dia, a profissional do sexo que está incluído na categoria de contribuinte individual pode se aposentar por idade, homem aos 65 anos, mulher aos 60 anos. Desde que tenha cumprido a carência de 15 anos. Ou pode se aposentar por tempo de contribuição. O homem aos 35 anos de contribuição e a mulher aos 30 anos de contribuição. Um projeto de lei que prevê mudanças e benefícios previdenciários para a categoria, quer incluir os profissionais do sexo na aposentadoria especial, que diminui o tempo de contribuição ou de anos trabalhados. Hoje, a aposentadoria especial é regulada pelo artigo 201 da Constituição, parágrafo 1º. O que a Constituição fala lá? Que é proibido a adoção de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria no regime geral, salvo aquelas pessoas que trabalharam em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Então, hoje, só tem direito a aposentadoria especial quem? O empregado, o trabalhador avulso e o contribuinte individual filiado à cooperativa de trabalho ou produção. De acordo com a atividade exercida, ele pode se aposentar especial aos 15, aos 20 ou aos 25 anos. No caso do projeto proposto, a aposentadoria profissional do sexo seria aos 25 anos de tempo de contribuição. Quem já exerce essa profissão há muito tempo, a gente sabe que tem muitas senhoras que procuram se aposentar e, às vezes, tem vergonha ou falta de informação. Que conselho o senhor dá? Se ela não estiver recolhendo a contribuição previdenciária, que pode variar de 11% ou 20% sobre o seu salário de contribuição, ela pode pagar o tempo para trás. Desde que ela faça o quê? Que ela comprove o exercício de atividade a partir do momento que foi regulamentada a profissão. Como é que ela vai conseguir provar isso? Esse é o grande problema, porque o decreto 3048 do Regulamento da Previdência diz que quais são os documentos que a pessoa deve apresentar para comprovar o exercício de atividade. E para falar sobre o assunto, o programa de fato e de direito recebe hoje o juiz do trabalho, doutor Lúcio Flávio Apoliano e assessora técnica da Associação das Prostitutas do Estado do Ceará, Silvia Amorim, que eu já começo agradecendo a presença. Muito obrigado. Doutor Lúcio Flávio, é um programa polêmico. A gente tem que ter muito tato para lidar com essa classe de trabalhadores, né? Porque acaba sendo pejorativo também. O nome da associação é Prostitutas, mas se usa legalmente esse termo? Prostitutas? Bom, na classificação brasileira de ocupações, o termo utilizado é profissional do sexo, né? Mas existe lá alguns sinônimos que são utilizados para essa expressão, profissional do sexo, né? Entre os quais prostituta, messalina, né? Isso em termos legais são aplicados também. É, né? Assim, a gente diz que em termos legais porque está na classificação brasileira de ocupações exatamente dessa forma, com código e tudo. Certo. Ô Silvia, para deixar claro, você é voluntária lá na associação, qual é a sua função lá? Eu participo como voluntária, eu faço parte hoje da comissão interina da APROCE desde março desse ano. E sou economista doméstica de formação, mas já tenho um trabalho como voluntária na APROCE há mais de 10 anos, né? Iniciei como educadora, de abordagem de rua, na questão da prevenção de STIs. E hoje a gente trabalha junto com outras pessoas que fazem parte dessa comissão. E a gente trabalha na questão da assessoria técnica, de promover projetos e dar continuidade a todo o trabalho, né? Porque a APROCE, ela existe desde 91, né? Tempão já, né? E aí quando se fala na questão de prostituta e quando foi inscrever a Associação de Prostituta do Ceará, foi uma briga, né? Foi uma luta, mas havia o desejo das pessoas que formaram a instituição, que fortaleceram aquele espaço, né? E de dar o nome real de prostitutas, dar visibilidade à sociedade e contra a questão do preconceito, a todo o estigma, né? E trazer o nome prostituta dentro do contexto da associação, mostrar que veio, né? Qual é o papel da associação exatamente? A Associação de Prostituta nasceu como um braço do InterAID, né? Que foi um movimento que veio de outros países para o Brasil na questão do boom da AIDS, porque até então só eram contaminados por HIV. As prostitutas e os homossexuais, assim era percebido pela sociedade e ela já veio nessa perspectiva, trabalhar a questão da prevenção aos DSTs. Mas somos um grupo de mulheres, e quanto mulheres, começou a se dialogar, ver todas as vulnerabilidades das quais estávamos sujeitas e trabalhar as outras questões sociais. A gente trabalha a questão da educação, se trabalha a questão de uma formação profissional, de uma qualificação, né? Se trabalha também outras questões sociais, questão de habitação, saúde. Então, a Prostituta, ela vem nessa perspectiva de trazer a essa mulher, que ela não está só quanto prostituta, mas ela está quanto mulher e cidadã. Bacana. Doutor Lúcio Flávio, é um profissional autônomo nesse caso? Ele se classifica em que categoria? Em princípio, sim, como profissional autônomo. Mas se houver a vinculação de um profissional deste a uma determinada casa de exploração sexual, em que esta pessoa tenha que cumprir uma determinada jornada de trabalho, que ela esteja sempre ali presente, com habitualidade, com subordinação, recebendo remuneração, de alguma forma, isso pode vir a caracterizar um vínculo de emprego. Um vínculo empregatista com todos os direitos. Um vínculo empregatista com todas as oito horas diárias dentro daquele... Sim. Se não for o caso, é hora extra, é situações desse tipo, que realmente pode vir a ser reconhecido. É muito difícil que o profissional que atue neste ramo busque a justiça do trabalho com a finalidade de ter um reconhecimento dessa natureza, né? Em outras situações, divido justamente essa questão do estigma, da marginalização, que já foi comentado aqui. Mas que não se cogita de ser algo impossível, né? Já houve algum caso aqui no Ceará? Não, eu nunca peguei nenhuma situação desse tipo, né? Mas, enfim, em princípio é um profissional autônomo. E, na verdade, assim, a meu ver, essa seria a melhor situação em que o ex-profissional se enquadraria, né? E que não se sujeitaria, não estaria sujeito a uma questão de exploração por terceiros. Ok. Olha, a gente está falando hoje sobre o profissional do sexo, que trabalha com sexo em todo o país, as leis que garantem os direitos trabalhistas desse profissional. E eu vou por um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco com o programa de Fato e de Direito, seu canal de formação sobre a justiça do trabalho. Até já. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, falando hoje sobre os direitos trabalhistas dos profissionais do sexo. Aqui no estúdio comigo, o juiz do trabalho Lúcio Flávio Apoliano, e assessora técnica da Associação das Prostitutas do Estado do Ceará, Silvia Amorim. Tô Lúcio Flávio, essa relação de exploração sexual no trabalho, ela é muito tênue também, porque se a pessoa trabalha numa casa de show, ela vai ser subordinada àquele regime que o empregador atribui. De um número ilimitado de programas numa noite, por exemplo. Isso seria motivo de uma denúncia por parte de uma profissional do sexo? É complicado. É, é complicado. Eu não sei quanto a questão de número de programas, mas talvez quanto a uma questão de jornada. De trabalho. De jornada de trabalho. Porque geralmente a gente entende que seria à noite. É, você tem que estar aqui no horário de tanto a tanto. Não, mas pode ser também durante o dia. Pode ser, pode acontecer. Essas situações aí ninguém vai fixar dessa forma. Se entende que talvez seja mais à noite, aconteça mais à noite. Mas pode também acontecer durante o dia. Então, essa questão de fixação de jornada, quer dizer que se está determinando de alguma forma que aquele profissional não está agindo autonomamente como autônomo, a gente está impondo obrigações trabalhistas àquela pessoa. Então, isso aí pode vir a configurar o vínculo do emprego. independentemente da questão, digamos, da clandestinidade, da profissão ou da ilicitude, que não tem ilícito, tanto é que é reconhecido pela classificação brasileira de ocupações. Por exemplo do que acontecia com o jogo do bicho. Essas condutas, elas passam a ser socialmente adequadas em algumas situações. Eu acho que esse é o objetivo da lei, desvincular a questão da prostituição, da questão da exploração sexual. A exploração sexual, a prostituição como atividade profissional e a exploração sexual como atividade ilícita. É proibido, então? É proibida. A exploração sexual, sim. E quando é que configura a exploração, especificamente? Pelo projeto de lei... Esse do deputado Jean Williams? Esse do deputado Jean Williams. Ele traz algumas situações em que estaria caracterizada a questão da exploração sexual. Uma delas seria forçar a pessoa a praticar a prostituição. Por débito, enfim, alguma dívida. Alguma situação, alguma coação psicológica, de qualquer natureza, que force a pessoa a praticar isso. naturalmente se agrava muito quando a pessoa tem menos de 18 anos de idade. Sim, aí é crime mesmo, né? Aí é. Tipificado. Tipificado e punido de forma mais agravada. Se a pessoa tem mais de 18 anos e ela é forçada para... Também é crime, certo? Está sendo forçada, né? Então, outra, digamos, é outra situação em que o empresário, né? O dono da casa de exploração sexual se apropria de mais de 50% do valor do serviço. E outra situação que é numerada como de exploração sexual, quando o contratante, né? A pessoa que vai ser beneficiada dos serviços do profissional do sexo não efetua o pagamento correspondente. Um outro objetivo da lei seria justamente essa pessoa que ter a possibilidade de reivindicar judicialmente, perante o poder judiciário, o pagamento pelo serviço executado. Mas isso gera um constrangimento, acredito, do próprio trabalhador, né? Sim, sim. O que não era para acontecer, porque é um direito. Exercer o trabalho? É, exercer o trabalho, prestou o serviço. Seria um serviço como outro qualquer, né? Um serviço de limpeza, um serviço de, sei lá, uma execução de um móvel, uma coisa desse tipo. É uma prestação de serviço, né? De forma geral, eu noto que a imprensa tenta ter muito tato para lidar com esse assunto. A justiça está preparada, na sua opinião, para lidar com essas causas? A justiça do trabalho, especificamente? Olha, a tal situação, a gente tem que estar preparado para tudo, né? No nosso caso, na nossa situação da justiça do trabalho, a gente pega uma diversidade de casos muito grandes. E a gente não tem essa situação especificamente, mas em algumas situações, por exemplo, a gente tem alguns profissionais que a gente nota, percebe que eles são claramente homossexuais ou que exercem algumas situações do tipo cabeleireiro e tudo. Então, a gente procura sempre ter muito respeito por essa pessoa, né? Que busca o poder judiciário, que se expõe, né? Que vai ali buscar o amparo da justiça. A gente procura tratar com a maior dignidade possível. Eu acho que é isso que a sociedade deve ter, esse tipo de respeito, né? E se tratando de um órgão estatal, né? O próprio Estado está ali, então tem que respeitar aquela pessoa como integrante da sociedade. É isso aí. Silvia, vocês devem estimular, inclusive, para que esses profissionais procurem os direitos, né? Deve ser uma das funções da associação. Com certeza. A questão de fortalecer a autoestima dessa mulher. E ela se reconhecer como indivíduo e como trabalhador naquele momento. Quando se fala em buscar o direito e buscar a justiça, então, quando uma mulher, uma prostituta, ela vem buscar esse direito, ela já está uma pessoa bem empoderada, até mesmo porque ela está lidando com uma sequência de discriminação, de preconceito. Daí ela está passando sobre tudo até chegar a buscar o seu direito na justiça, né? Porque mesmo com a permanência ou a existência da prostituição se dá porque existem clientes, né? Porque se não existisse clientes, não existiria. A demanda a oferta da procura. A sociedade busca. É, a sociedade busca, né? Há o fetiche todo de ter que ser bem escondido, bem velado. Então, isso faz com que fortaleça mais ainda a permanência dessa atividade. E quando essa mulher vem exigindo o seu direito de receber o que foi negociado, né? Aí fica-se imaginando de que forma essa mulher vai chegar porque, em grande maioria dos casos, eu preciso ter testemunhas que presenciaram. Então, quem vai testemunhar, né? Então, às vezes, nós, quanto a associação, a gente vem buscando fortalecer, a gente busca fortalecer essa prática de cidadania dentro do próprio movimento, nesse contexto com todas as mulheres, mas a gente se esbarra muito com esses grandes desafios. A polícia parceira nessas horas, Silvia, de problema no fim de um programa que o rapaz não quis pagar, enfim, a polícia... Eu acho que é a única instituição que vocês podem recorrer, elas podem recorrer na hora, né? É, há a justiça, há a polícia, há policiais, há momentos. Então, assim, se lida com a questão muito do machismo. Sim. Assim como na Lei Maria da Penha, foi necessário ter uma delegacia especializada para que essa mulher chegasse e falasse da sua situação de vítima e não ser naquele momento acusada por ter sido violentada, assim também a mulher prostituta. Porque quando ela chega para um poder, né, de polícia e vai falar da sua situação de exploração, então, assim, tem muito de que aquela pessoa que naquele momento esteja escutando, né, aquele relato, ela tenha essa acessibilidade. É, complicado. Olha, a gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, falando hoje sobre os direitos trabalhistas dos profissionais do sexo. A gente, eu estou aqui na mão, inclusive, com o projeto de lei do deputado Jean Williams, que é uma revolução de uma legislação que parece meio atrasada para os profissionais do sexo especificamente, né, doutor Lúcio Flávio? É, ela, como a gente já teve a oportunidade de falar aqui ao longo do programa, existe uma preocupação, a gente percebe uma preocupação no projeto de lei de tentar desvincular a questão da prostituição como atividade profissional e a exploração sexual como atividade ilícita, né. Atualmente, pela leitura do Código Penal, pode-se chegar à interpretação de que tanto a prostituição como a exploração sexual seriam atividades ilícitas, poderia haver alguma equiparação entre elas, né. Mas o projeto, eu acho, assim, até um pouco tímido, sabe, e com algumas até que nias, sabe, dentro da leitura do projeto, eu acho que ele poderia ser melhorado, deve ser melhorado, acredito até. Está em que pé isso na justiça? Não, ele está em tramitação no Congresso, né, está em tramitação no Congresso Nacional. Encontrando uma série de barreiras, no mínimo, né. Certamente, porque alguns setores da sociedade também se opõem de alguma forma, né, a evolução disso aí, a aprovação até, talvez, né, dessa questão. Mas eu acho que já são alguns passos que são dados, né, no sentido de oferecer, eu acho que a principal preocupação deve ser de oferecer dignidade a essas pessoas. É o mínimo, né. A profissão de prostituição, ela é legalmente considerada na justiça? Ela é regulamentada? Bom, não é que ela seja regulamentada, né. Aí seria um princípio de regulamentação por meio desse projeto de lei. Mas ela é, ela existe, a existência dela é reconhecida porque ela faz parte, como a gente já falou aqui no programa, da classificação. Ela está na classificação brasileira de ocupações. Eu abri falando que em 2002 foi reconhecida, né, que tem até uma numeração. E é como prostituição, é esse termo utilizado. Trabalhador do sexo. Ah, tá certo. Trabalhador do sexo. Esse projeto, Silvio, do deputado Jean Williams, é uma conquista para a categoria, na sua opinião? A gente ainda vem discutindo muito. Vocês participaram de alguma forma no Brasil, o Ceará teve participação no projeto? Não, nós não fomos, assim, o movimento, a nível nacional, né, houve um diálogo, uma discussão em maio, né, em que se pautou também a questão da lei. Mas ainda não há reconhecimento de ganhos em cima da lei, uma vez que em diversos momentos ela vai fortalecer, né, a questão das casas, vai legalizar as casas de prostituição e não vai dar amparo, de fato, a essa mulher. Porque só é considerado exploração, segundo a lei, se o dono do estabelecimento ficar com 50% ou mais do valor. Então, a mulher negocia lá o programa e 49,9% vai ficar com o dono do estabelecimento. E esses outros, 50,1% é onde ela vai tirar o valor a contribuir de NSS e outros impostos, aonde, qual é o ganho dessa mulher, né? E se essa jornada de trabalho ultrapassa as 8 horas, como é que não diz, claro, de quem vai fiscalizar, né, de que forma, e o adicional noturno? Vai ter adicional noturno? Qual é a jornada considerada? Entraria em insalubridade ou periculosidade, nesse caso? Insalubridade, a gente questiona muito sobre isso, insalubridade e periculosidade. Porque... A gente pode até acreditar que sim, poderia ser em qualquer forma. É o trabalho noturno, em alguns casos. Não, não é nem por isso, é pela própria exposição. Sim, é. A violência, que é muito comum, infelizmente. Não só a violência, como a própria... As doenças sexualmente transmissíveis. A exposição a agentes biológicos que podem causar prejuízos inestimáveis, né, prejuízos importantes e até irreversíveis, né, em algumas situações. Para ela ter, por exemplo, a prostituta, acesso ao INSS para uma licença por saúde? É, teria que contribuir, né, teria que contribuir, né, de alguma forma. Já existiu algum caso, Silvia, assim, de ser necessário e o que foi, que tipo de doença? As vezes que a instituição, de alguma forma, teve que fazer junto com essa mulher esse encaminhamento, né, não se tem nenhuma mulher hoje na instituição que contribua como profissional do sexo, né. Até mesmo porque, aí volta a seleção do estigma, cultura, marginalização, não, ela não vai se cadastrar como profissional do sexo. Ela pode se cadastrar com outra profissão, né, mas como profissional do sexo. Mas tem que acabar com isso também, né, doutor Lúcio Flávio? Um dos objetivos do projeto é esse, né, um dos objetivos é esse. É de oferecer tratamento digno a essas pessoas, né, de chegar e dizer, é, pratica esse tipo de atividade e não ser tão estigmatizada assim, né. Outra vantagem também é com relação à questão da aposentadoria, né, que é mais, é, o projeto traz uma aposentadoria mais precoce. Não, não tem mais condições de trabalhar e vai viver de que, assim, a mercê de alguma coisa. É, outras, 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 outras oportunidades. E sabendo do passado, claro que muita gente não vai dar a menor oportunidade. É, a questão do preconceito mesmo, né. A própria prática, o exercício da atividade, ela traz uma exposição maior, não só da imagem, né, da mulher perante a sua, a sua postura civil, mas também da fragilidade, porque tem mulheres que vão trabalhar diurno, trabalham nas praças, trabalham nas avenidas. Então, isso traz a exposição, o envelhecimento precoce, né. Algumas tem a questão do, passa a ter a questão do uso do álcool, isso também vai trazendo prejuízos, né. Irreversíveis, né. Alcool, drogas, irreversíveis, né. E assim, também a questão psicológica. A questão psicológica. Às vezes se associa muito a prática da prostituição àquela coisa prazerosa, né, aquela vida prazerosa, a vida de nível de prazer. E que muitas vezes essa não é a realidade, né. A gente procura trabalhar, assim, muito mais, leva-se muito em consideração o que antecede até mesmo a questão da inserção na atividade. O que é que leva, geralmente, essas mulheres? É falta de oportunidade? Não, não tem uma especificidade. Não tem um perfil que vai dizer, ah, essa mulher, por causa disso, especificamente ela vai pra atividade. Muitas querem sair, Silvia? Tem esse desejo de ter uma profissão normal? Desculpa o termo, mas elas falam sobre isso? O desejo perpassa, porque aí se fala de uma... Se vive num país capitalista, uma sociedade capitalista, se fala da questão financeira. A grande maioria das mulheres são pessoas que são a rima de família, que têm as suas... Precisam desse trabalho, né. Que precisam, e é algo imediato. Não é um trabalho que eu vou ter que passar um mês pra receber aquele valor, mas eu tenho algo de imediato. Então, se trabalha muito nessa perspectiva de buscar de que forma, se essa mulher deseja, nesse momento, sair da atividade, que ela tenha outros meios, outra oportunidade, mas se ela permanecer também, que ela também tenha assegurado... Os direitos, é o mínimo que a gente espera. Fala-se vida fácil, de fácil não deve ter absolutamente nada. Vou ter que cerrar o programa. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado mais uma vez. Esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos que você, empregado, possui. Não esqueça, você pode colaborar com o programa de fato e de direito, enviando dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Nosso e-mail, anote aí, de fato e de direito, arroba trt7.jus.br. Anote também o telefone, DDD de Fortaleza, 85-33889426. Pra você que está nos acompanhando e quer conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho, acesse o site do Tribunal Regional do Trabalho, trt7.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto